Oh Mateus, atiro-vos um boixo com o calor dos vulcões que fizeram esta ilha morrida. Como criança, irmã de todas as crianças do mundo, há algumas que nunca foram meninas, meninos, dou-vos as boas-vindas e quero soltar um obrigado, sentido, para lhe dar a vida do atletivo. Esta é a grande família dos grandes sonhadores dos caminhos da vida. Os rois levaram-me a prendas ao menino do Belém. Neste presépio encasturado nas faldas da montanha Maravilha de Portugal, há tantas prendas que nos encantam. Os cabelos grisados, que são um exemplo fantástico e amor à vida. Este formigão de guerril, em tons de primavera, moldado por pais e professores, amigos e compreensivos, que inculcam a filosofia mestra da vida. Uma menção, um corpo são. Os que vestem de xadrez à boa vista, por esse mundo fora, e levam o mundo da nossa freguesia ao pódio e à folha. O ouro da rosinha, do nosso amor, que espalha a esperança por este país, de lés a lés, um boi muito grande, porque gostas muito das meninas e dos meninos, do pico e dos ações. O incenso e a mirra deste povo para ti, Vanessa. Fá da menina que umedece os olhos e apertas os corações dos melhores que ensam bandeiras de sonho e a esperança nas tuas retumbantes vitórias. E gostarás que deixe aqui um sorriso ao grande lau, estoico e insuperável, um pai exemplar, extremoso e babado. Por vezes, o mundo é belo. Há aqui tantos que ficarão na galeria dos imutais, que são exemplo e farol. Açóitem, na singeleza das minhas palavras, a homenagem de uma ilha inteira. Viva o atletismo. Viva a corrida dos jovens. Vamos soltar balões por todas as crianças que gostariam de ser felizes como nós e não podem. Para todos, muito obrigada. Sabo os balões pelas crianças do mundo que nunca foram meninas. Obrigada.